Oi, gente! Hoje eu tirei um dia pra mim. Tirei o dia de folga pra fazer o meu exame preventivo contra o câncer de mama. Mas deixei esse vídeo pronto pra incentivar as mulheres a fazerem o autoexame nas mamas. Vamos lá? Fique confortável. Se olha no espelho, tem alguma coisa diferente? Tudo parece normal? Observe se existe alguma alteração no seio e mamilos. Com os braços caídos, com os braços levantados e com as mãos na cintura. Levante o braço direito e com a mão esquerda, apalpe com movimentos circulares desde a clavícula, passando pela axila e ao redor do seio. Use a polpa dos dedos e não as pontas ou unhas pra sentir melhor a mama. Sentiu algum caroço? Faça o mesmo movimento no outro seio. Aperte delicadamente os mamilos pra ver se existe algum tipo de secreção. Repare se existe vermelhidão ou coceira na pele e ao redor do mamilo. Viu como é fácil? Se notar algo diferente, procure o seu médico.